Olá galerinha, hoje eu estou aqui com a minha mãe, dá oi mãe, oi galerinha, e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente que é banho do paçoca, ae! Galerinha, eu mesma estou me filmando, então tipo, desculpa se tremei um pouquinho Então, o paçoca vai tomar banho no tanque porque tá muito calor e a água do chuveiro fica bem quentinha E aqui no tanque tá mais morninha, então já vai deixando seu like, deixando meu canal caso você não assistiu E também não esquece de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade Porque tá super legal, então bora lá pro vídeo Oi! Oi galerinha, hoje eu vou tomar banho, vocês não reparem que quando a água cai em mim eu fico muito feio Mas depois eu fico feio e emagrecelo, mas depois eu volto a ficar lindo e fofucho É muito bonitinho Pode, Duda? Pode! Ai meu Deus, eu queria estar lançada Mãe, eu preciso estar passando a mão Ai meu Deus, ai meu Deus, cadê o paçoca? O paçoca sumiu O paçoca sumiu, olha como o paçoca ficou galerinha Ai meu Deus, mãe não quer fumar e eu passando um pouquinho dele? Não Mãe, vê se eu tô fumando bem aqui, olha Galerinha, olha como o paçoca... bota mais pra baixo pra ver Olha como o paçoca fica galerinha Olha como o paçoca fica galerinha Isso é muito fofo, cara Mãe, toma cuidado com a orelhinha dele Eu sei Galerinha, o paçoca ainda não pode ir pra pet shopping porque ele não tomou todas as vacinas Sim Ele só tomou a primeira dose E pode ter tipo... Então o veterinário não liberou o paçoca ainda ir pro pet shopping porque vai muitos cachorrinhos lá É E pode ter tipo... Ele pode pegar alguma doença por ele não estar totalmente vacinado Sim Então ele pediu pra gente dar banho no paçoca em casa Mãe, calma aí, você tá botando bem? Dá banho aqui, tipo... Ai gente, tô com medo de ele molhar no celular Dá banho no paçoca em casa Sim Enquanto o paçoca não pode ir pro pet shopping Gente, ele tá ficando muito fofo E agora a mamãe vai jogar o sabãozinho no paçoca O shampoozinho Olha só Ele vai ficar todo cheio de espuma, né mamãe? É Ele deve ficar muito fofo Olha só gente Rebolhando Mãe Tá engraçado Dá banho aqui pra sua Kito, você tá muito diferente Ele é assim mãe? Ele tá estranho da levinha Né mãe? É que tá acostumado, ele todo peludão É Mas hoje a gente acostuma com ele assim, né mãe? Não, porque quando secar o pelo dele volta ao normal Oi que bom Eu ia beber de mamãe, quando custou tá, volta ao normal Ai, aguinha geladinha Gelada nada, tá morna, tá bem quentinha a água Será que a do chuveiro tá mais? Não, mas pra mim tá boa Porque na hora que eu coloquei tava muito boa Pra mim Mas eu não sei por ele Ele ainda sofreu dois meses Então eu acho que ele não gosta muito de banho Não, não gosta não Provavelmente Gente, bota aqui nos comentários quem acha pra saca fofuxa Mãe, tá me cuidando com as abelinas dele, tá? Tô tomando, pode me deixar Olha só, gente, tá abelindo dele Peraí, passaquinho Quietinho, papuxinho Galerinha, terminou o banho Vem, passaquinho Gente, passa que ele tem uma toalhinha pra ele Pode Oh, meu Deus do céu, eu tô com frio E aí vem Mãe, dá um oi aqui Nossa, tudo descabelado Gente, tadinho, ele tá tremendo Então agora vamos secar ele Duda com o secador E pentear ele Então, vamos nessa Vamos, mãe Oi, galerinha Oi, galerinha Olha o descabelado Depois vocês vão me ver lindo E divo igual tava antes Galerinha, agora a gente vai secar ele com o secador Olha só Ele tá voltando, não é, mãe? É, tá voltando a ser o paçoca Vai calatinho Galerinha, o paçoca já voltou ao ano normal Já voltei o seu paçoquinha de sempre Agora lindo e cheiroso Então, galerinha, foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal de tchau Ah, também não esquece, se inscreve no canal de tchau Fica no início do vídeo Na cada esse novo vídeo Um beijo, eu até os meus amigos, gente Tchau, até o próximo vídeo Tchau, galerinha Tchau, galerinha Ó, quer ver, ó Peraí, passa a mão assim Porque eu não ia real Sacode, paçoca Ai, meu Deus Eu não sei o que você tem Eu falei tudo sacudido Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Clique na miniatura